E é lá em cima que a gente tava, fizemos a descida aí e show, bora pra estrada. Temperatura gradável aqui na região de Carrancas, friozinho, estradinha boa, até já a gente pega a MG265, se não me engano, aqui a gente tá passando próximo as águas que dividem os distritos de Caquem de Capela do Saco. A região aqui já tá pegando o estilo, tipo a região de Capitólio ali, muitas pousadinhas próximas ao lago ali e muitos loteamentos, galera vendendo bastante coisa ali. Já tem um empreendedorismo no turismo nessa região. Mais adentro eu já vi lá vários chalés, lofts pra alugar, tava pesquisando a região lá. Tá bem bacana, dá um balneário bem legal. É uma área bem turística, né? É que vale a pena conhecer. Pena não ter dado pra passar por lá. Esse é o rio que faz parte lá do... da Lagoa de Caquem de. Aqui tem uma parte de Furnas também. Limite de Tutinga e Nazareno. Galera, passando aqui São Sebastião da Vitória, aqui então terminaria o nosso trajeto pela estrada de terra, ó, Caquem de Capela do Saco. Só que não rolou, né? Aí viemos pelo asfalto mesmo. Aí a partir de aqui até São João del Rey, a gente já pega um trecho de asfalto. Aqui a estrada real já é o asfalto mesmo. E o que que rola? De São João até Tiradentes é um trecho de pavimentação de bloquete. Estradinha bem fininha, bem movimentada, que passa por uns bairros ali da cidade de São João del Rey. E pega uns bairros de Tiradentes também. Nossa, é por Santa Cruz de Minas, que é tipo um distrito. Uma cidadezinha bem... É uma rota bem movimentada. Vamos ver se a gente fica em São João por ali mesmo. XR, XR tá desembolando. Bora! Bora! Bateu a larica? É, 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 é. Opa, vamos ver. São João del Rey, centro histórico. E tem as igrejas antigas. A minha direita aqui sai na praça principal. Qual que é o nome da... Da igreja lá? Esqueci o nome da igreja, cara. E do lado lá tem um ponto de carimbo do passaporte da estrada real. Me fugiu o nome agora. As construções antigas aqui, olha. Que bacana. Em 1908. Nas casinhas, a igreja lá. É uma cidade que tem uma tradição histórica aqui e uma história mesmo muito grande. E a direita está a estação ferroviária de São João del Rey. E o Museu Ferroviário. Que dessa estação que partem os passeios pela linha férrea até Tiradentes. A maria e a fumaça. E aqui... A ponte aqui, ela é inversa, olha. Tipo a mão francesa. Quem vai, do lado de cá. Quem volta, olha lá. Vamos ver pra onde vamos. Vamos. Seja bem-vindo a Santa Cruz de Minas. Cidade dos móveis e artesanato. Ah, então Santa Cruz de Minas já é uma cidade. Eu pensei que era um distrito de São João del Rey. Mas é uma cidade mesmo. E aqui a gente vira. Barreira. Tem galera nesse trecho aqui. De Santa Cruz de Minas até Tiradentes. Muitas lojas de artesanato. Ó. Aqui tem mais lojas de velharias, bujingangas. Passei por muitas lá de artesanato. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, a outra aqui, ó. E... É uma área com muitas pousadas também. Aí a pousada a mil metros. Outra fábrica de imóveis rústicos. Outra fábrica aqui. E aqui o trecho de bloquete. Aí, ó. Mais lojas de artesanato, fábrica de imóveis, ateliê. E esse trechozinho aqui, ó. Característico da estrada real. E tem várias pousadinhas. Lá mais próximo de Tiradentes, alguns restaurantes, bares. A gente tá chegando próximas 17 horas aqui. Eu acho que devem estar fechados. Pra voltar mais à noite. Hoje, segunda também, né, cara? Muita coisa não abre segunda. Galera rala com o turismo, sabe? Domingo e na segunda descansa. Bom, as montanhas aqui fazem parte da Serra de São José, que fica do lado de lá de Tiradentes. Muito buraco aqui. Essas pedras não vêm. Irredo na área. E é aqui que tem um lugarzinho massa, com um portal bem massa. Com a cachoeira que eu falei. Só que o acesso tá bloqueado. Cachoeira do lado de cá, ó. Acesse a cachoeira do Bom Despacho. Proibido. E ali, eu tenho foto ali da outra vez que eu vim. Pousa pra foto aqui, ó. Na unidade de conservação da Serra de São José. E esse paredão faz parte, sim, da Serra de São José. Ele vai emendar e fica lá atrás de Tiradentes. E ali tem a cachoeirinha. Agora a gente vai pegar o trecho, continuando. Ele tem aqui, meu filho. Onde você vai? Visual da Serra? É muito massa, cara. E a gente saindo de Tiradentes, passando pra bichinhos, a gente vai passar atrás dela. Bem-vindo a Tiradentes. Cidade berça da liberdade brasileira. Santa Cruz de Minas agradece a sua visita. Tiradentes. Chope de vinho. Chegamos, então. Agora a gente tem que olhar umas pousadinhas aqui. Ver onde que a gente vai ficar. E aí? Começar a olhar as pousadas desde aqui ou vamos olhar mais o centro? Acho melhor lá, né? Você acha melhor lá? A pousada do Bebeto é bem barata. E fica perto daquela praça do... Do evento? Ah, bora lá ver se tá funcionando. Do evento? Não, mas tem muitos anos isso. Foi em 2013. Eu paguei R$60,00. E as pousadas eram tudo de R$140,00, R$150,00. Putz, pressão. Chegando ao centrão, então, de Tiradentes, muitas pousadas. Aqui sai na igreja. Lá em cima, ó. Muito linda aquela igreja. Vamos ver se a gente dá um pulo nela. As casinhas típicas. Isso aqui é muito massa, cara. Essa rua aqui que eu tô passando agora é uma das principais ruas aqui de onde acontece o Bike Fest. É o evento... O principal evento do motociclismo aqui da cidade de Tiradentes. O evento fica muito massa. Massa, ele é realizado juntamente com o Festival de Blues e Jazz. Inclusive tem atrações até internacionais aí. E essa parte aqui é a melhor parte que tem pra andar de moto. Ó, se liga. Se liga nesse piso. Como que a moto pula? Aí a galera no evento aqui, depois de tomar um monte de cerveja, sai igual louco aqui. E a moto quicando. Muito punk, cara. Segunda-feira em Tiradentes. Pra quem vem pro encontro de motociclistas conhece essa descida aqui. Que é tensa. Já chega de motociclistas cansada e pega essa recepção aqui. É foda. Olha, eu não petisco aqui pra degustar. Se tu não tava com fome, eu pedi 10 pastéis de angu de carne seca. Tá top. Gostou? Tá bom. E aí. Sobe, estrada real, caminho velho. E aí, vamos comer ali e sentar na mureta da ponte. Da ponte? É, ali mesmo. Vamos cair lá embaixo, pô. Tem cachaça aí? Tem também. Ah, então a cachaça é de cair lá embaixo mesmo. No combate aí? No combate. E aí, vamos ver se é a cola, velho. Ó, a cachaça é boa, escorre a gota ali, ó. Esse é o Felipeque entendido nas cachaças. Não sou não, não sou não. E é isso aí, Felipeque. Pastel de angu. Muito bom. Recheado de carne seca. O negócio é bom mesmo. Bom, praça é central do Tiradentes. Extremamente vazia. E aí, vamos lá.